E vamos agora para as nossas loucuras do esporte? Ontem foi dia de folga no Tour de France, a tradicional prova do ciclismo. Mas a gente não deixa quem gosta de bicicleta na mão. Foi divulgado um vídeo com imagens de como seria pedalar dentro do pelotão. E com a chuva ficou ainda melhor. Se o negócio é sobre duas rodas, mas com um motor para ajudar, a gente tem também. Que tal pegar a moto e partir por trilhas insanas? Ou mesmo descer escadarias e tudo mais? Tá bom, a parada é voar? A gente tem também, é só se juntar a esse pessoal aí. A caminhada para chegar até o topo é meio difícil, mas estando lá, é só se jogar. Muito bacana. Que visual. É isso aí. Tem mais...